Eu estou comentando ainda a importância das relações. A gente se relaciona com alguém, eu preciso ter cor, eu preciso ter uma forma de falar. E sem isso eu não sou lembrado. E isso é exatamente o que eu quero passar para vocês hoje. E é fundamental para a construção do negócio. Sem eu definir quem é o meu posicionamento, o meu diferencial. Deixa eu compartilhar aqui na tela para a gente falar mais sobre isso. Eu erro na escolha do meio de pagamento. Eu erro na escolha da agência, do meu parceiro, do designer que vai me ajudar. Eu erro na escolha dos meios de pagamento, na minha forma de divulgação. Ele é fundamental, ele é guia, tudo isso. E aqui eu quero que vocês entendam muito. Minha ideia hoje é mudar um pouquinho o pensamento de vocês sobre isso. E não falar mais com vendedores, mas sim como gestores, donos de empresas, CEOs. Que vão direcionar a marca cada vez mais para o crescimento. E tudo começa com um posicionamento. A forma que eu vou definir, o que eu vou atacar, o diferencial. Porque sem ela, Felipe, quantas lojas existem de modas de decoração, por exemplo? Quantos concorrentes já existem? Por que eu vou comprar nessa loja aqui que apareceu hoje? Que eu estou lançando agora no mercado e não vou lá na C&A, na loja da Riachuelo, comprar? O que pode ser igual ou não. Então, não necessariamente o meu ponto diferencial é através do produto em si. Mas todo o contorno em volta, toda a moldura que eu coloco no meu negócio. E a gente começa com ele falando do meu posicionamento. Então, quando eu estou falando do consumo online, comprar na internet, eu falei para vocês ali um pouquinho sobre isso, dos três poderes. Envolve ferramentas e os dois têm a ver com o usuário. E o foco é o usuário, é quem vai comprar, é a forma, quem vai utilizar sobre eles. Então, a ferramenta que eu escolho, a forma de divulgação, está totalmente ligada aqui. Eu não posso pensar de forma diferente, eu não posso achar que é o ideal, que não necessariamente é. Às vezes eu acho que o cliente quer alguma coisa e não é bem assim. Pensar um pouquinho sobre a estrutura do meu negócio, antes mesmo até de falar de divulgação de qualquer plataforma que eu vou escolher. Então, a mensagem passada, ela é tão importante quanto o target. Não adianta eu vender esse papelão, por exemplo, aqui na frente de uma escola particular, na frente, por exemplo, do shopping de luxo. Não faz sentido. O momento, o lugar que eu estou vendendo tem total valor sobre aquilo. Então, esse papelão, por exemplo, em qualquer outro lugar poderia valer zero. Aqui tem uma oportunidade de negócio para quem visualizou, de acordo com o target, com a segmentação, público-alvo que eu vou abordar nesse sentido. Então, a intenção de clientes tem a ver com o local que eu vou abordar. Então, se eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu sei com quem eu vou falar, eu quero ter clientes e juntar com tudo isso a forma que eu vou dizer, eu desenvolvo marca. Então, é assim que a gente constrói, definindo o público, entendendo qual é o tom da minha conversa e como que eu vou me apresentar para esse cliente. Eu não vou num casamento vestido de chinelo e bermuda. Eu não vou me apresentar num juiz da mesma forma. Eu vou num casamento, eu vou numa balada, eu vou me relacionar num restaurante de uma forma. Assim como não necessariamente, né? O público, como eu comentei aqui, também tem sua forma de se vestir e cai muito bem ali. Então, tudo isso tem a ver ali com o meu negócio. E brand nada mais é que a palavra em inglês, que quer dizer marca, mas o acrônimo aqui no final da palavra em inglês quer dizer o ato de fazer aquilo, o NG, é a conjugação daquela palavra. Então, é o ato de fazer marca, é a gestão de fazer marca. Então, não é apenas uma estratégia, um momento que eu vou utilizar, Felipe, não, eu vou fazer um logo. Não é o constante. Eu faço isso dia a dia, é a forma que eu atendo o telefone, é a forma que eu envio o e-mail, é a cor do meu banner, é a forma que eu embalo o meu produto. Tudo é constante. E pra eu não errar, pra eu não perder esse relacionamento com o cliente, é muito fácil a gente perder relacionamento. Eu mudo de ideia muito rápido, eu mudo de estilo, de um ano pro outro eu amadureço tanto que eu mudo isso. Então, o targeting se guia muito a marca, sobre o que eu tô falando, como a gente comentou antes, né? O público-alvo guia ela através dessa constância que eu vou fazer o tempo todo. E, claro, a marca é o principal parceiro que você vai ter no longo prazo, pra quem quer escalar, pra quem quer chegar lá, pra quem quer vender sua empresa pra Magalu, pra vender pro Carrefour, pro Mercado Livre. O Felipe desenvolveu e-commerce gigantesco. É mais fácil pra essas empresas comprarem o valor que você apresentou do que elas levarem tempo pra construir tudo aquilo. A gente chama isso de equity. É todo o valor agregado. Não é o valor ativo da sua empresa, mas o valor que a sua marca representa sobre o seu negócio, né? O valor que a Apple, que a Coca-Cola, por exemplo, o McDonald's, tem sobre a marca. É mais do que o hambúrguer em si. Então, tudo isso faz com que a gente chegue cada vez lá mais longe. Até trazer um exemplo aqui, tirando essas duas imagens aqui de baixo. As outras foi quando o McDonald's apareceu pela primeira vez na União Soviética com a derrubada do muro de Berlim. Esse foi a inauguração do McDonald's, de uma marca que não era conhecida, de uma mídia controlada, que ninguém tinha acesso a ouvir falar sobre o McDonald's. Mas o poder foi tão grande que virou um momento histórico na época do McDonald's. Todo mundo queria experimentar o que era aquilo fantástico que ninguém tinha contado pra mim antes. Até hoje, as pessoas compram marca, né? O McDonald's vende brindes, por exemplo, mais pra adultos do que pra crianças. Vende mais brinquedos, vende roupa hoje. Pra quem acompanhou o Big Brother, o McDonald's fez um grande desenvolvimento de marca lá dentro, vendendo pijamas, vendendo vestíveis, vendendo promoções. Tudo isso é fundamental e só é possível através de marca. Como que alguém compra? Tá lá tão disponível pra comprar meu produto que não ouviu falar antes. Eu nem apareci, nem criei meu e-commerce ainda. Como que essa galera tá lá na porta do meu negócio? Tudo tem a ver com a diferenciação entre preço e valor, que é exatamente o que você quer buscar. O preço é o que você paga, é o que a gente briga com o nosso concorrente. O valor é o que você leva quando a gente deixa de brigar com a nossa concorrência nesse sentido. Quando eu tô falando de preços, eu tô falando totalmente de uma forma racional. Não é o que a gente quer criar na cabeça do consumidor. Eu quero lidar com ele de forma sentimental, de forma emocional. Então, preços são números e pessoas não se relacionam com números. Eles não querem comprar números. As pessoas, inclusive, se endividam, porque não pensam dessa forma, na forma racional, mas sim por valores. Eu quero ter um tênis a mais ali, uma marca específica, pagar um valor, às vezes, muito mais alto do que ele vale, como eu mostrei pra vocês ali da Apple, porque não é um relacionamento de forma racional. Toda vez que eu faço isso de forma racional, eu apresento o meu produto apenas, eu perco, eu não consigo entregar valor e eu perco a venda, eu perco a oportunidade pro meu concorrente, ele sai do meu site, ele vai comprar no meu vizinho. Então, pra gente entender esse momento e definir muito bem, eu tenho dois momentos ideais de venda ali que eu vou abordar pro cliente, eu preciso identificá-los isso. Quando eu tenho uma situação de equilíbrio entre o estado ideal, ou seja, eu não tenho nenhum almejo, não tô precisando de nada, não tenho nenhum desejo, eu tenho uma situação de equilíbrio e não há o consumo, que não é o que a gente quer buscar. Aqui, começa a ver quando ali, dentro do estado efetivo, por exemplo, eu passo pelo desejo, que é algo que não necessariamente eu preciso, é algo que eu já tenho, mas eu preciso além daquilo, de acordo com qualquer motivo que seja, diferente da necessidade, que também são dois pontos ali de abordagem nessa etapa do consumo. Eu preciso identificar os dois dentro do meu negócio, tanto o estado de necessidade, quanto o estado de desejo. Vender desejo, claro, o preço aqui é sempre muito maior do que vender necessidade. Então, Felipe, eu preciso de um carro, qualquer carro serve pra sua necessidade? Qualquer, eu não aguento mais pegar ônibus, por exemplo, não aguento mais pegar metrô, eu tenho uma necessidade. Então, o fato ali é muito simples, um carro com um assento, com uma porta que abre, ele é de alta necessidade. Entre comprar um carro comum, um carro usado, parcelado, e um carro, uma Ferrari, por exemplo, tem uma longa jornada ali de desejo, que faz que cada vez mais eu deixe de comprar pela necessidade e compro pelo desejo. Não necessariamente eu consigo criar isso dentro do meu mercado, falando de e-commerce e varejo. Tem empresas que editam o mercado, empresas muito grandes, que vão fazer isso, e eu vou acompanhar essas metas, mas eu preciso encontrar, mesmo assim, o desejo e a necessidade daquele momento. Então, trazendo até o efeito de comparação, pra quem gosta de café, por exemplo, a gente vai no mercado lá e tem diferenciações de preço, tem ali sempre uma oportunidade, uma nova promoção, às vezes o mercado coloca ali, o mercado não, as próprias marcas colocam ali promotoras de venda dentro ali, pra te oferecer uma bolsa junto pra você levar o café, um kitzinho, uma maquinazinha que vai junto com o seu café. São sempre ações de venda, são sempre estratégias ali de vendas sazonais, são pontuais, mas a diferença entre eu vender um produto de mercado pra uma venda de produto de marca, o grande diferencial tá aqui. Isso só é construído através de consistência, e nem, pra quem já tenha tomado, eu pessoalmente não gosto do café de Starbucks, eu acho horrível, principalmente lá na hora que você compra lá no balcão, mas as pessoas pagam pela experiência, pela vontade de estar lá, pelo todo aquele conjunto, através da diferenciação que eu posso trazer ali, construir em cima disso, um design diferente, né, uma experiência, eu saio do fato da necessidade que a gente estava conversando, e passo a vender desejo. Então, não é só mais um café, eu posso ter o melhor café daquele momento, e assim, consequentemente, com qualquer outra coisa também que eu vou falar. Então, o branding, ele, a marca, ele é o próprio marketing, ele define o que você vai falar, como você vai falar e quando você vai falar. Então, tudo começa aqui hoje, essa semana que a gente vai passar juntos, tudo começa pela marca, e por meio dela, e não o contrário, eu não crio uma loja primeiro, pra depois pensar na minha marca, no logo primeiro. Ah, Filipe, eu vou comprar qualquer aí domínio, depois a gente vê, vamos tentar vender. Isso é o inverso do e-commerce, porque eu não passo a ter mais diferenciação, eu começo a perder muito espaço no mercado. E aquilo que eu comentei, é muito simples pro cliente sair do seu site, muito fácil, ele deixar de comprar com você pra comprar com o seu vizinho. Quero trazer um vídeo pra vocês aqui, rapidamente, pra vocês verem como a sua promessa, o que define o seu negócio, guia o restante. O meio de pagamento que você vai oferecer depende da sua estratégia de marca. Aqui tá a legenda, caso vocês não estejam ouvindo, Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu tive, pra que eu pudesse aumentar minhas vendas, e automaticamente aumentar o meu patrocinamento. Então eu tava procurando uma forma que eu pudesse aumentar minhas vendas, e otimizar mais, né? Eu fui numa gráfica, paguei R$60,00 no milheiro de cartão, e pedi pra que eu fizesse o meu cartão com a chave fixe. O que eu faço? Eu entrego a caixa de morango, e falo pra pessoa, faz o seguinte, leva o morango, e leva a minha chave fixe. Você faz a transferência no caminho. Quando eu falo isso, pessoal, as pessoas se espantam, mas, moço, você vai confiar no mim? A gente nunca se viu na vida. Eu falo, não, confio em você. Claro que no meio de 500 vendas que eu faço, por exemplo, uma ou duas eu levo o golpe, mas 99,9% das pessoas pagam certinho, saem daqui, me depositam no caminho, esperam 5, 10, às vezes uma meia hora, e o depósito, a transferência do fixe chega. E geralmente chega com uma mensagem, agradecendo pela confiança. O que eu quero dizer com isso tudo? A pessoa, além dela gostar da minha iniciativa, a chance dela voltar a comprar comigo, que é gigantesco, porque ela gostou da minha iniciativa. Ela gostou do que eu fiz pra ela, entendeu? Então, pessoal, a minha ideia foi essa. Tá dando muito certo, as vendas aumentou, e, consequente, o faturamento, porque no cartão você perde a taxa. E no fixe, não. O fixe vem 100%. E ainda tô ganhando mais clientes, né? Então, essa é a maneira que eu encontrei pra que eu pudesse me destacar dos demais. E o jeito que as coisas estão, estão muito difíceis. Se você ficar na mesma isso, você não vai se destacar. E tá dando muito certo. Eles perceberam o que ele falou? Sobre a taxa de pagamento, ele percebeu que o tempo dele pra gerar a venda era muito rápido. O farol abriu e perdia vendas. Ele entendeu quem era o público dele, ele entendeu quais eram as dificuldades dele, construiu um branding sobre isso, uma promessa que a marca dele tem, e ele entregou o valor em cima disso, e, consequentemente, às vezes até sem perceber, ele trouxe um gatilho da reciprocidade, as pessoas se sentem grata, pagam até vezes mais do que pagariam. Quantos aqui têm coragem de vender hoje pra pagar depois? Você abriria uma loja pra pagar depois? E olha ele falando sobre isso, 99% das vendas ali são concretizadas. As pessoas pagam, de fato, porque tem a ver com a promessa da marca, a história que ele construiu em volta daquilo. Então, primeiro ele identificou o seu ponto e trouxe depois a oportunidade em cima sobre isso, e, consequentemente, colhendo. E chama a atenção mais um ponto. Percebe que não é 100%? Quando a gente tá falando de gestão de empresa, quando eu tô falando de gestão de negócios, eu tenho uns 1%, e digo mais, até 5% das vendas no e-commerce hoje, a média mais ou menos, são devoluções, são fraudes, são percas de verdade. Então, eu preciso entender que faz parte do meu negócio, meu foco é nos 95% e não mais pensar nas possibilidades de devolução, seja do próprio marketplace que faz a devolução automática, seja dentro do meu negócio. Faz parte, meu foco é em lucrar em cima do restante, garantir ali um faturamento, uma percepção em cima do outro, e, como ele comentou, integrar, entregar muito mais. E como que eu faço isso dentro do meu negócio? A gente começa pelo porquê. O porquê que você está fazendo isso, ou seja, o propósito da sua marca, a sua forma de viver, pra que ela existe? Não estou falando de missão, não estou falando de valores, isso são todo consequências, não estou falando do logo, do nome da sua empresa. É a forma que guia ela, é a forma que os grandes se destacam. Se a gente pegar os grandes, os políticos que chegam lá na frente, a gente está entrando em ano de eleição, o político que se destaca não é o que tem melhor proposta, geralmente é o menos preparado. A gente olha e fala, nossa, aquele cara é o único que trouxe uma proposta bacana, é o único que trouxe ali, de fato, uma equipe decente, mas ele nunca chega, ele não passa dos 10%, porque não tem a ver com qualidade, não tem a ver com preço, não é números que a gente vem falando nessa história. Quem chegou lá, quem colocou o nome no status, na estrela, Elvis Presley, qualquer um que eu pegar nessa história, eles vendiam sonhos, eles vendiam histórias, eles vendiam propósitos, eles se comunicavam como pessoas grandes. Trouxe até um livro aqui, quem quiser manter a leitura, tem até vídeo dele no YouTube, você consegue ouvir o áudio do áudio livro, se interessar mais sobre isso. Ele fala muito sobre isso, então o Simon Sinek, que é o escritor desse livro, ele trouxe esse contexto, essa estratégia, que é, eu começo pelo porquê, eu começo dentro do Golden Circle, círculo de ouro, vou de dentro para fora, e não ao contrário. Hoje, todo mundo aqui vende dessa forma, eu vou no marketplace, eu vendo, começo pelo o quê? Pelo produto, eu tenho, Felipe, uma camiseta regata, tamanho M, eu tenho um relógio novo, como que eu faço isso? Através de um pagamento, através de um benefício, através do próprio marketplace, através da minha loja, e por que eu faço isso? Para lucrar mais, para poder crescer mais, porque a gente vem buscando uma nova estratégia. Mas se eu inverto esse propósito, e apenas inverter a forma que eu comunico, a forma que eu me apresento, não estou mudando o que eu estou fazendo, é a forma de se conversar. Eu apresento uma nova estratégia, então, trazendo o exemplo da Apple, por exemplo, se eu fosse de novo, ali, de fora para dentro, o que você vende? Ah, eu vendo computadores. E como que você faz isso? Ah, eu busco fazer os melhores computadores, hoje, no mercado. E por que você faz isso? Porque a gente quer se diferenciar. Isso é inverter a proposta. Isso é inverter essa conversa. Por que? Começar vendendo isso. Eu estou te vendendo, porque tudo que nós fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. E como que você faz isso? A forma que desafiamos o status quo é fazendo nossos produtos muito bem projetados, fácil de usar, interface amigável. E o que? Acabamos que também vendemos ali ótimos computadores. Você percebe que a forma que eu, a inversão da comunicação, a forma que eu apresento um produto faz toda a diferença? Então, se eu continuar vendendo, apresentando, fazendo panfletagem no Instagram, por exemplo, colocando produtos lá, eu estou vendendo aqui um kit de e-mails. Beleza, e se eu vender o inverso? Por que você faz isso? Porque eu quero revolucionar o mercado de e-mails, porque eu quero transformar o frio no Brasil, porque eu quero conquistar, porque eu quero revolucionar, eu acredito no meu país, eu acredito numa pobreza que precisa acabar no meu país. E que forma que eu faço isso? Através de produtos adequados, baratos, que fazem sentido, que as pessoas buscam, que as pessoas estão precisando, seja onde for. E acabamos que eu vendo meias também. Então, não importa o que eu faço, a inversão da comunicação, faz toda a diferença. Então, trouxe até o filme aqui para quem quiser entender um pouquinho sobre isso, está disponível na Netflix, é um filme mais sobre os bastidores ali da Apple, ele deixa muito claro isso na forma que o Steve Jobs ali vai apresentando dentro do filme, essa importância. Tem uma cena magnífica, por exemplo, que ele está brigando ali, está conversando, falando sobre o relacionamento dele com a esposa, com a filha dele, e em contrapartida, ele está o tempo todo ali falando com o funcionário dele que ele precisa fazer o computador dizer olá. Naquela época, ela não era possível, ele insiste no máximo daquilo, porque é sobre isso aqui, ele queria desafiar o status quo, ele não queria apresentar um ótimo computador que a Windows já fazia, que a Dell já apresentava, que a Xerox já fazia. Ele inverteu isso, meu computador vai dizer olá, assim como ninguém nunca fez antes. Aí, a Apple se torna o que é a Apple. Então, reforçando, as pessoas não compram o que você faz, elas não compram o preço, elas compram porque você faz. E o que eu quero que fique claro, eu não vendo para todo mundo, eu vendo para quem conversa com você aqui. Eu vendo para quem acredita na mesma coisa que você. Eu não posso chegar na comunicação da minha empresa, eu não posso construir meu site em volta disso. Ah, não, quem que vai vender? Não, coloca um banner aí sobre todos os pneus de bicicleta que a gente tem no seu site. Não, mas você tem 32, 52 pneus, o que você vai focar? Não, coloca todos aí que depois o público pega. Eu mostrei para vocês que o tempo é curto, eu preciso acelerar esse processo e ele vai comprar comigo porque pelo que ele acredita junto comigo e não pelo preço pela marca que eu estou oferecendo. E aqui a gente bate todas as nossas concorrências e sai na frente, buscando diferenciação. E é aqui que o cliente começa a comprar comigo e eu trouxe até o exemplo ali da Pets na última palestra, que o mercado é quase dominado por duas empresas. Não se assuste, é totalmente o inverso a percepção que se passa. Quando você tem duas empresas apenas dominando o mercado, quer dizer que tem muito espaço para você trabalhar. Tem muita diferenciação que você pode trazer. Você pode trazer um produto recorrente, uma diferenciação na entrega, um propósito diferente. Aqui a gente acredita em gatos e porque gatos, sim, é a nossa oportunidade. Não necessariamente eu preciso focar em cachorros e rames e coelhos ao mesmo tempo para conquistar esse market share do mercado. Pelo contrário, é aqui que o cliente vai comprar comigo pela... Nós acreditamos na mesma coisa. Eles vão pegar na minha mão, vamos juntos aqui mudar tudo que a gente acredita. Aqui a gente para de brigar por preço. Trazendo como exemplo aqui a batata, o nicho é o básico. Se eu pegar o exemplo até do nosso país, o Brasil vive de commodities, por exemplo. Você percebe que a gente exporta commodities e compra propósito? A gente faz o inverso? Percebe que o nosso mercado externo ele é diferente? Quando a nossa economia é totalmente baseada aqui e fechando no nosso sentido, é extremamente caro você produzir. Se tiver alguém que participa disso aqui conversa com a gente, é extremamente barato importar. Não é engraçado? Dentro do nicho, das commodities que eu vou trabalhando, eu começo a desenvolver o meu oceano azul. Ou seja, a diferenciação. Então, dentro daquele nicho, eu concorria com a feira, concorria com o mercado. Para mim, deixar de comprar aqui e comprar ali no restaurante a batata que eu queria é muito fácil. e eu começo a buscar o oceano azul. Ou seja, o que o cliente está buscando? O que ele precisa? Qual é o problema de falta que ele está realizando? Ah, não. É o trabalho de descascar, de preparar esse produto. Então, vai ter fácil ali na geladeira? É o oceano azul. Eu começo a concorrer com menos pessoas. Então, se eu for na gôndola do mercado hoje, vai ter cinco, no máximo ali, modelos de batata congelada. E não mais centenas como acomode iniciar o meu lixo. Então, quando eu pergunto para vocês, qual que é o seu lixo? O que você vende hoje? Será que você não está se limitando aqui, nessa etapa? A galera que passa pela mentoria conosco, a gente chega aqui no propósito. Então, a gente começa a definir juntos, a gente ajuda a construir. Eu brinco sempre com eles, não sei se tem alguém, algum dos nossos mentorados aí. Eu sempre pergunto para eles, qual que é o seu lixo de mercado? O que você vende hoje? No início, eles vendiam, eu vendo cosméticos. Ah, não, eu vendo roupa, eu vendo camiseta. Toda vez eu brinco, pergunto de novo, não, o que você vende hoje? Não, eu vendo a revolução na moda, eu vendo, nós somos o principal parceiro do ramo gastronômico, nós somos a inovação, cosméticos orgânicos. Então, não mais eu vendo isso aqui. Cada vez mais, através do propósito. Então, só é possível, através de eu identificar um problema, para construir o meu Oceano Azul, a minha diferenciação, e no fim, jogar um temperinho lá em cima, porque é através do propósito que a gente vai construir tudo isso. E como que eu construo marca, Felipe, para a gente sair daqui montando a nossa marca hoje? Eu utilizo um dos métodos mais antigos, que é o Canvas, por exemplo, para fazer essa análise e encontrar o meu Oceano Azul. E como eu comentei, pode ser um papel sulfite, um grupo de WhatsApp entre amigos, um momento de cervejinha que a gente para ali para tomar no intervalo da faculdade, a gente já sai no debate, já sai criando ideias mirabolantes e nunca foi em prática. Mas é exatamente isso, levantar os pontos, as propostas de valor que você está integrando. Trouxe até um exemplo aqui, eu vou definir. E vou levantar quem é meu cliente, as dores que ele tem com aquele produto, o que ele está buscando. Felipe, na época que a Apple lançou o produto, por exemplo, ela lança o computador, que ela lança o celular, isso aqui era gigantesco, as dores, né? O computador não era para todo mundo, era só para a empresa. Então eu tenho muitas dores para abordar. E quais são os ganhos que eu consigo levantar com isso? Ganhos futuros até, não preciso pensar em momento, não é só a oportunidade de alguém utilizar, é a oportunidade de uma educação gigantesca, de revolucionar o meu país, de revolucionar o meu mercado. Enquanto todos pensam aqui, somente que só programadores podem utilizar o computador, eu estou pensando que isso aqui pode revolucionar a educação, se cada sala de aula tiver um computador novo. Então eu começo a construir a minha proposta de valor. Isso vai moldando quem é meu cliente, o que eu vou divulgar. Então se eu quero revolucionar, meu propósito não pode ser diferente disso. E claro, as tarefas do cliente, que é, o que ele vai precisar fazer? Será que é muito difícil ele aprender? Aqui, por exemplo, naquele mesmo filme que eu comentei para vocês do Steve Jobs, tem uma cena que ele conversa sobre Blackberry com um rapaz, que ele estava tentando com um ex-gerente de marketing dele, que ele vinha tentando emplacar esse Blackberry, era líder de mercado e ele responde com uma palavra simples, que é o problema do produto, era a canetinha, era as teclinhas. Ele traz um produto totalmente touchscreen com um único botão. Ou seja, a tarefa do cliente é tão difícil a ponto de ele aprender a utilizar, ele começa a editar o mercado e criar a diferenciação. Então você percebe que o meu propósito, quando eu sei que é revolucionar o mercado, qualquer decisão depois se torna mais fácil, quando a gente faz o inverso, Felipe, qual vai ser a imagem, qual vai ser o logo, qual vai ser o nome da empresa? Se é revolucionar o status quo, é muito mais fácil construir marca, construir divulgação, que banner que eu vou fazer no meu site, o que eu vou fazer de conteúdo nas redes sociais. Não é difícil, não é inverso. Quando a gente pensa, Felipe, eu preciso postar hoje, eu preciso divulgar essa batedeira térmica aqui, esse pente, essa escova de dente aqui diferenciada, como que eu vou fazer? É muito mais trabalhoso, eu não sei nem de onde partir, mas se eu faço o inverso, se eu sei o propósito, essa escova vai revolucionar de alguma forma, ela precisa mudar alguma história, nem que seja uma praticidade no dia a dia. Aí, claro, eu vou criando criadores de ganho, oportunidade que essa pessoa vai ter, e, consequentemente, ao avanço do meu negócio, ele vai aliviadores, de que forma que eu vou oferecer isso. então, não necessariamente é só o produto final, no caso da Apple, é um carregador a mais que eu vou vender, é um fone de ouvido, é uma função MP3 que na época não existia, você tem milhões de músicas dentro do seu bolso, é um adicional do produto final que seria só um celular. Aí, eu vou consumindo e vou crescendo, e assim a gente faz gestão de marca, gestão de empresa, e a gente vai revolucionando o mercado. Então, até para trazer um exemplo aqui rapidamente, uma prancha de skate, por exemplo, é um produto até de cauda longa, ele é acoplável para carrinho de bebê, bem específico, para quem tem dois filhos, para quem é pai, você põe essa prancha de skate ali no carrinho, então o filho fica em cima dessa prancha, você empurra o carrinho e a prancha vai junto. Então a criança se diverte, então tem diversas coisas ali que você pode trabalhar. Então, por exemplo, o filho se perder, que tipo de comunicação eu vou fazer? Olha o Banner falando sobre um filho se perdendo. Não, você tem os dois ao seu acesso, você não vai andar com uma mão no carrinho, outra segurando a criança. Então, eu vou trabalhar isso e deixar muito claro na minha comunicação, os ganhos, ter momentos agradáveis. Aqui, por exemplo, quem vende imóveis, quem vê anúncio de imóveis, anúncio de apartamentos, de casa, isso aqui é fundamental. Você vende aquele status que você vai ter posteriormente. No momento com a sua família sentada no sofá, então passa pelo inverso, aí me ajuda cada vez mais a construir. E claro, eu tenho diversos benefícios, eu começo a oferecer extras. Então, voltando ao assunto, não é necessariamente a sobrequantidade mais quando eu estou falando sobre produto. Até quero dizer que menos é mais nessa etapa. Não é mais vender mais tipos de produtos, mais produtos para atingir minhas metas, fazer mais com menos e atingir ali os mesmos ganhos ou mais com menos esforço e menos tempo. E tudo isso para somar o meu negócio. Então, uma vez que nós definimos qual é o problema do cliente, identifiquei lá quais são as dores, como o meu produto pode ajudá-lo. Então, eu tenho um problema sendo solucionado, eu tenho um produto que vai solucionar, automaticamente tem um cruzamento aqui de informações que podem me dizer quem é a minha persona, quem é o público-alvo. Como eu comentei antes, você não vende para todo mundo, você vende para quem acredita em você. Então, essa é a sua persona. A persona ela é diferente do público-alvo. O público-alvo geralmente são mulheres de 18 a 44 anos com união estável, com escolaridade alta, com renda acima de blá, 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 blá. Persona é de fato uma personificação da sua marca. Quando você pensa nisso aqui, conforme a gente foi conversando, eu tenho certeza que você foi imaginando que você foi pensando num pai que poderia usar aquilo, um carrinho específico já veio à sua mente. Seria qualquer carrinho que você utilizaria essa prancha. Alguns públicos podem achar nossa, que exagero. Para que eu vou usar isso no meu filho? Ele tem pernas, ele pode andar. Então, esse é meu público? Não, eu não vendo para todo mundo de novo. Eu vendo para quem está buscando isso aqui. Aí, aqui, eu começo a definir a minha persona. E, o que eu quero comentar, a personalidade, a persona, de fato, é que o indivíduo apresenta os outros como real, não necessariamente como quem ela é, e nem o que ela consome. É por isso que é diferente de público-alvo, porque quem ela é, é uma coisa. Então, por exemplo, o mercado de luxo, da moda, por exemplo, que a gente vê, a funk ostentação, está muito ligado a isso aqui. A persona da marca é uma coisa, o público-alvo é outra. É comum marcas de luxo focarem, por exemplo, em MCs, em funkeiros. Felipe, mas não é estranho? Não é diferente da persona? Exatamente. A forma que eu apresento aquilo é uma coisa, a forma que eu comunico é vender alguém que essa pessoa gostaria de ser e ela não é e pode vir a ser ou não que é diferente do público-alvo. Então, até trazer um exemplo aqui da comunicação da Harley Davidson, por exemplo, toda a comunicação deles, como eu falei, é pautado na missão, na promessa da empresa. Então, ele está ali para revolucionar o mercado sobre o espírito livre. É uma marca muito atrelada ao rock, por exemplo, o mesmo rock morrendo. E quer dizer que é o público-final? Não. O público-final, por exemplo, quem mais compra, claro, estou exagerando muito aqui, mas quem compra é a galera de Wall Street, é a galera que trabalha de segunda a segunda, horas e o único momento que ele quer é exatamente comprar isso aqui. Ele quer ser livre, ele quer ser de uma gangue de motoqueiros e não necessariamente ele é. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Red Bull é a mesma coisa, a comunicação é sempre no máximo, no radical, mas a gente só vê o Red Bull em duas situações. Para quem quer ficar acordado e dentro da balada misturado com o Whisky, a música do Gustavo Lima. São duas coisas totalmente diferentes, mas que fazem, complementam o meu negócio. Então, eu tenho um problema que eu identifiquei, que o produto vai solucionar isso e eu vou definir a persona de fato, como gênero, idade, localização. É um homem de 35 anos que mora em São Paulo, capital, por exemplo. Ele está desempregado hoje, por exemplo, e mora com os pais. O inverso, ele é bem-sucedido e tudo isso é muito bem específico quando eu cria a persona. É aqui que surgem alguns casos, por exemplo, os mascotes. Magalu, por exemplo, é totalmente ligado na persona. a gente tem a personificação, de fato, existe um boneco lá que me represente pensado nesses pontos. Então, para facilitar, eu posso até fazer o inverso, pensar em influenciadores que representariam a marca, um famoso, um autor que seria a personificação da minha marca e começar destrechando a partir dali. Aí eu tenho total noção de quem eu preciso falar, como que é o tom da comunicação, a linguagem, qual que é a frase, a legenda do meu post no Instagram, como que ele vai funcionar? Começa por aqui. E a formulinha para a gente definir o nosso propósito é o problema que a gente comentou lá em cima, eu identifiquei, lembra o estado de desejo, o estado de necessidade? Pode ser só necessidade, muitas vezes, utensílios de cozinha, eu estou casando, eu preciso de um garfo. Mas pode ser que um kit de garfo, de pratos, um kit gigantesco de porcelana, já estou falando de outro tipo de produto, mais para o desejo. Então, eu identifico o problema, identifiquei minha persona para quem que é, e eu defino como eu vou entregar isso, e não necessariamente é o meu produto, mas sim, de fato, o meu propósito de marca. Então, pegando o próprio exemplo da Apple, o problema é o status quo, tudo era igual, tudo existia regras, para usar computador você tinha que ser programador. Então, o status quo, que é o problema, e para quem que eu comentei, ou seja, quem acredita nas mesmas coisas que eu, que eu comentei lá antes para vocês, nós acreditamos em, então, todos nós que acreditamos juntos, vamos revolucionar o status quo, e como você vai fazer isso, que tipo de produto? Com tudo que nós fazemos. Então, não importa o que você vai fazer, isso é importante, porque o atendimento, por exemplo, envolve tudo que nós fazemos. Eu posso atender de qualquer forma? Eu posso brigar com o cliente sobre isso? Eu comentei ali com vocês, existe uma margem de 5% ali, que vai ser devolução, faz sentido eu brigar com ele? Não. Eu englobo isso dentro da minha precificação para poder lidar cada vez mais com isso e focar em nós que acreditamos em entregar um produto de fato. Então, somado a isso, eu vou destranchar essas informações em tudo que eu for trabalhar, em tudo que eu for aplicar na minha empresa, e cada grupo tem seu modo de se comunicar, cada grupo tem sua linguagem, com utensílios, então, se eu sei quem é minha persona, eu sei como ela vai se comunicar. Moral, costumes, tudo isso é o tom, Felipe, porque tem marcas que defendem certas bandeiras políticas, tem marcas que não defendem, tem a ver com isso, ela sabe quem é a persona, não impacta negativamente nas empresas, não importa o quanto vocês imaginam, quanto é os comentários, falando mal sobre isso, tudo aquilo é muito estrategicamente pensado. recentemente a Nubank chamou a Anitta, por exemplo, para ser head lá da operação, faz sentido? Não, é totalmente tratado de marketing, é a persona da marca que eles querem vender, de novo, eles não querem vender para todo mundo, mas para quem quer evolucionar o mercado junto com eles. Então, é só barulho, é só awareness que a gente chama, buzz, que ela vem com base nisso aqui, linguagem, uma persona, aplicação daquela marca, e fica muito fácil para mim definir, vocês percebem? Felipe, quem que eu vou investir em influenciador na minha marca? Felipe, tenho 50 reais aqui, será que todo mundo vai aceitar? Vai, é aquela que se identifica diretamente com você, está lá te seguindo, que está interagindo com você, então você começa a criar uma conversa, e isso é totalmente biológico, está de fato intrínseco lá na nossa vida, como eu comentei com vocês antes, quando a gente utiliza o que, eu lido diretamente com a parte do meu cérebro racional, que não é o que a gente quer fazer, o desenvolvimento da sociedade ali, as tribos, elas começam a se dividir, se formam em pequenos grupos, elas crescem cada vez mais, através da comunicação elas vão se juntando, então dentro de cada tribo, dentro do Japão, dentro do Brasil, eu tenho diversas outras tribos, e cada uma tem a sua forma de conversar, de falar sobre elas e destrinchar isso, então tudo isso começa lá, você definindo qual é o seu problema, e se eu não focar nisso, a gente tem exemplos grandes aí no mercado de pessoas que fizeram o inverso, não focaram no propósito e entenda que o propósito ele não é mutável, a sua marca pode ser mutável, você pode mudar o nome, você pode mudar a forma de dizer, a aparência, o logo dela, mas o propósito não pode mudar, então a gente tem aqui exemplos, a Mercedes-Benz, por exemplo, lançou um produto de classe C, que era produto ali para a classe média, mais ou menos, e tirou toda a identificação, eu como profissional que utilizo ali produtos de luxo, acreditava na Mercedes, tinha uma boa relação com ela, quando ela abandona o propósito, ela deixa de falar comigo, eu perco a relação com ela, quebra de relação, é difícil você construir de novo, e você vai perder o cliente para a sua concorrência, a mesma coisa com a TIM, nos anos 90, eles começam ali com planos, produtos prêmios, na era do pós-pago, quase que não existia pré-pago, eles mudam isso e começam, não, vamos pegar essa faixa do mercado do pré-pago, a galera que tinha planos aqui começa a mudar, a gente tem uma ascensão gigantesca no ano de 2000 da Nextel, por exemplo, que focou exatamente no universo, e a Vaio, por exemplo, da Sony, que na Sony começou a sumir com essa marca, era um produto de luxo, eles começam a entregar um produto quase positivo ali, tanto até que a Positivo, a empresa comprou os direitos da Vaio, inclusive, e não conseguiu fazer, trazer de volta, porque a marca foi totalmente quebrada, então eu acho exagero quando a gente fala que a Kodak, por exemplo, quebrou por falta de inovação, pelo contrário, ela tinha acabado de matar o próprio negócio dela de filmes, aqueles filmes de máquina eram o principal core business deles, e eles desenvolveram a estratégia do, desenvolveram, fizeram a inovação, fizeram toda a sua cadeia de suprimentos, todas as suas fábricas, pensando nas câmeras digitais, aquelas câmeras pessoais, vermelhinhas, lá quentinhas, comenta aí, e logo em breve, eles esqueceram do propósito, o propósito deles era crescer cada vez mais, era facilitar o acesso do público médio às câmeras, por que eles não mudaram para o celular junto com isso? Porque eles acreditavam muito no mercado, foram pensar na estratégia, não, o que os outros estão fazendo, vamos ver o que a galera estão pensando, quando alguém ofereceu para eles ter um produto digital dentro de um celular, que era exatamente a proposta da marca, de revolucionar, facilitar, eles não foram, aí eles perdem, quebram todo o mercado, perdem a oportunidade de crescer, e nunca mais se recuperam, a mesma coisa com Blackberry, Red Xerox, Blackbuster, a mesma coisa com a Netflix, era oportunidade deles terem comprado a Netflix, não foi sobre dinheiro, não foi sobre falta de inovação, Blackbuster inovava todos os dias, tinha entrega domicílio, tinha retirado domicílio, você podia alugar diversas coisas, você podia alugar os filmes pela internet já naquela época, mas eles não acreditaram que eles não tinham que ter mais a propriedade do disco, perder parte do aluguel e passar pela assinatura faria sentido. então não só a marca te leva mais longe, como ela te derruba se você não seguir isso aqui. Então isso facilita quem você contrata, quem vai ser o seu público, o seu atendimento, vocês percebem, se eu conseguir fazer vocês entenderem que é o inverso, eu não escolho o meu produto, mas a forma que eu vou apresentar a minha marca é a forma que eu vou escolher no time, é a forma que eu vou escolher meu parceiro, que ferramenta que eu vou atacar, que loja, que plataforma que eu vou utilizar, então não faz sentido eu contratar uma plataforma que não vai atender meu propósito. Se meu propósito é evolucionar o mercado, será que essa plataforma faz sentido? Se meu propósito é entregar fácil os meus produtos, como que é a integração de logística àquele produto? Faço acesso a pagamento? Será que todos os pagamentos servem para aquela lá? Então é por isso que a gente inverte o processo, defino a marca primeiro da empresa e após isso eu construo toda a minha operação em volta disso. Certo? Trazendo um exemplo rápido aqui só para a gente finalizar, a Post-It, por exemplo, tinha ali uma promessa de resolver problemas não resolvidos. Chama atenção aos não resolvidos. Quando um engenheiro desenvolve uma cola, a cola não gruda o suficiente, eles engavetam esse projeto, fica lá por alguns anos até que alguém lembra da promessa que é resolver um problema não resolvido. Lembra daquilo que você desenvolveu um tempo atrás? Não foi resolvido ainda? Vamos pegar e resgatar de volta? Surge ali um colega que vem com a ideia de desenvolver a Post-It e o Post-It está aí elevando a 3M cada vez mais. A 3M desenvolvendo, trazendo inovação de novo com cola para a parede de acordo com o propósito. Assim como o rapaz do vídeo que eu te mostrei, será que você teria coragem de trazer um problema não resolvido? A gente abandona. Não, não deu certo, não vai esquecer. Mas o meu propósito dita a minha empresa. E é aqui que as empresas se diferenciam os grandes dos pequenos quem vai vender e quem não vai conseguir vender no mercado. Certo? Eu espero que eu tenha convencido vocês a começar pelo porquê que a gente possa a partir de agora aqui construir o nosso e-commerce, a nossa loja virtual em volta disso. Muito bom mesmo. Como até falaram no começo, o quão importante que é essa palestra. Porque é onde te baliza tudo para você poder desenvolver como um todo o seu negócio. Não só o seu e-commerce, o seu negócio como um todo online. Sai daqui. Sai daqui. O que você quer buscar. O que você quer criar aqui para o seu negócio. o seu negócio? O seu negócio?